a contribuir e a colaborar com o roubo. Por isso, o nosso voto é sim, Democratas. Senhor Presidente, o Democratas também votará sim. E como dito, a contradição do governo, mais uma vez, fica patente nesse destaque apresentado. A cada votação é como se o estaca no coração fosse enfiada diante dos princípios e valores que estão sendo quebrados aqui hoje. O conteúdo do projeto é discutível, já se venceu na totalidade do plenário. Porém, quando se negocia princípios, quando se negocia valores, valores não em dólar, não valores que estão vindo lá de fora, mas valores que foram defendidos durante toda uma vida. E em nome dessa sanha arrecadadora do governo, as traças estão roendo a bandeira da ética e da honestidade do governo nos dias de hoje. E é para manter esses valores que o Democratas vota sim a favor do destaque. PDT.